Olá pessoal, bom dia, como estão todos? Todos bem? Aqui todos estamos bem. Esse mês que passou, eu, meu esposo e minha filhinha de oito meses, contraímos covid. Fomos contaminadas pelo covid. De lá pra cá, nós estamos nos sentindo bem cansados, fracos e cheios de secreção ainda. Nos pulmões. Graças a Deus nós nos recuperamos, minha filhinha também está bem, mas ainda estamos com secreção. Principalmente eu e meu esposo, ainda temos muito. Meu esposo ainda está mais que ele. E essa plantinha maravilhosa aqui é o Mastruz. Ela tem essa função de antibacteriana, ela é ótima pra quem já teve virose, vírus em geral, porque ela combate os vírus e as bactérias. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uns comprimidinhos dela. Como é que eu vou fazer isso? Vou usar aqui umas folhas, só as folhas sem o talo do Mastruz. E vou pilar essas folhas. Tem umas 20 folhas, então eu vou pilar essas folhas. Aqui mesmo, machucadorzinho. Vou deixar bem pastoso. Deixar bem pastoso, sem o Mastruz, essa folha. Está bem, bem machucadinha. Já está uma pastinha muito boa. Olha só como ficou, está vendo? Bem trituradinho. Só que eu quero fazer umas cápsulas. Tipo uns comprimidinhos, umas pílulasinhas. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou ter que colocar uma liga aqui. Como eu quero colocar uma liga aqui, o que é que eu vou fazer? Vou colocar, aos poucos, alguns fios de azeite doce extra-vigem. Até ficar bem pastosinho. Até ficar aquela ligazinha. O azeite doce jamais faz mal, né? Ainda ajuda a liberar os nutrientes aqui do Mastruz. Ficou mais pastoso ainda. Vou triturar bem isso daqui. Olha só como está. Está uma pastinha muito boa. Só que detalhe, eu não quero essa pastinha assim. Aí, antigamente, meus avós, eles faziam isso com farinha de mandioca. Mas pode ser com amido de milho também. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocando aqui. Primeiro, vou colocar duas medidas. Essas medidas de... Medidinhazinha de... Tipo de leite em pó. Então, vou colocar duas medidas. E vou misturar. Então, para que é que eu quero isso? Eu quero formar uma pasta bem grossinha para formar as pílulas. Então, aqui está. Forma uma pastinha, está vendo? Ela fica durinha. Essa farinha, ela endurece um pouco. Ela absorve o óleo. Ela fica bem maciazinha e bem grossinha. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar montinhos assim. E vou fazer umas bolinhas. Olha só, vou fazer bolinhas assim, está vendo? Bem pequenininhas. Elas são cápsulas. Elas têm que ser bem pequenas para a gente conseguir engolir. Então, vou colocar essas bolinhas dentro de uns potinhos desse daqui. Esses botinhos pequenininhos que vende na farmácia. Então, vou colocar todas essas bolinhas nesse potinho aqui. Olha só que legal. Olha só. Pronto. O dia de enrolar as bolinhas estão aqui. Aí, eu vou agora fechar e colocar na geladeira. Pela pena uma firmeza, para endurecer um pouco. Pronto. Vou deixar aqui na geladeira. bonitinho, até ela endurecer um pouquinho. Olha que legal, vendo? Estão bem durinhas. Coloquei na geladeira. Eu coloquei na geladeira porque são folhas frescas, né? Então, para não estragar, eu coloquei na geladeira. Se não colocar na geladeira, corre o risco de estragar, né? Como são folhas frescas. Eu não confio colocar fora da geladeira, não. Então, não tem conservantes também, né? Então, todos os dias, é só pegar uma capsulazinha dessa aqui e tomar com água. Por favor, pessoal, se você não tem o hábito de usar o mastruz, tenham muito cuidado, tá bom? Tudo em excesso faz mal. O mastruz, ele não pode ser usado em excesso. Na verdade, tudo, né? Como eu mencionei, não pode ser usado com excesso. Por isso que eu fiz, assim, pequenas cápsulas. Eu fiz com farinha de mandioca porque ela é fácil para ser dissolvida pelo estômago, por se tratar de uma raiz, então ela dissolve rapidinho. E os nutrientes do mastruz estão aí. Então, todos os dias, eu vou tomar uma cápsula dessa para melhorar os sintomas pós-Covid, tá bom? Mas tenham muito cuidado, muito cuidado mesmo. Então, se vocês fizerem, façam com cautela e não utilizem muito. As cápsulas do mastruz, elas são boas para aquelas pessoas que não gostam de mastruz, elas têm um gosto forte. Eu não tenho esse problema. Eu bato com leite, tomo suco verde do mastruz, não tenho esse problema, não. Mas meu esposo, ele gosta também de tomar assim. Então, eu fiz as cápsulas, que dá para a gente tomar todos os dias uma. Não precisa todo dia fazer suco, nem todo dia fazer, assim, o sumo para beber. É só utilizar as cápsulas, tá bom? Então, está aí. Minhas cápsulazinhas de mastruz, vou continuar deixando na geladeira, para todos os dias utilizar. Vou continuar, vou deixar aqui tão tampadinho, como eu fiz antes. E vou deixar na geladeira, para ficar bem sequinhas, bem durinhas. É só usar todos os dias agora, tá bom? Abraço, fiquem todos com Deus. Abraço, fiquem todos com Deus.